Campo Grande, porque hoje é terça-feira, é dia de sessão na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. É, rapaz, olha aí povo de Três Lagos, olha quem resolveu dar as caras. Foi só elogiar, dizer do look do rapaz que ele, ó, subiu as escadas. Eu não vou mais entrar em qualquer programa não. Agora eu só participo de CBN São Paulo, CBN Rio, mas hoje foi negativo, meu amigo. Pode vir aqui no TVC agora e comentar conosco o que foi a pauta hoje aí na Assembleia. Meu amigo Gerson Assolfo, bom dia. Isso aí Israel, bom dia pra você e pra todos que estão nos acompanhando aqui. É lógico, esse look aqui é exclusivo pro TVC, não tem como, isso aí já está certo. Veio pra Assembleia todo dia já pensando nessa participação e trazendo hoje pra vocês aí um resumo do que foi discutido aqui. Porque dois assuntos principais tiveram repercussão aqui nessa primeira sessão da semana da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O primeiro assunto, ontem teve uma reunião aqui mesmo na Assembleia, só que no plenarinho, pra discutir a situação dos hospitais filantrópicos e santas casas aqui de Mato Grosso do Sul. A gente sabe que esses hospitais já acumulam aí mais de 50 milhões de reais em dívidas. Então essa discussão foi aí pra discutir a situação financeira dos hospitais, discutir normas e regras que possam fazer com que esses hospitais continuem funcionando com a saúde financeira total. E pra isso, foi então decidido aí, de acordo com o deputado Pedro Cianeto, do PSD, ele que coordenou essa reunião, de acordo com ele, entrevistei ele hoje aqui, ele disse que foi decidido que será então feito um marco regulatório para os hospitais filantrópicos e santas casas de Mato Grosso do Sul. Esse marco regulatório estabelece aí regras também pra questões de contrato, reajustes de valores. Então, com esse marco regulatório, terão aí normas regras para que esses hospitais continuem funcionando com saúde financeira total. Outro assunto também, bastante repercutido aqui na sessão, foi a respeito do pronunciamento do deputado Zeca do PT na semana passada. O deputado se pronunciou contra a invasão de indígenas a uma propriedade rural de um amigo. Ele disse que essa invasão era errada, condenou essa invasão e se disse contrário a isso. A gente sabe que Zeca já tem aí uma grande história na luta pelos direitos indígenas aqui em Mato Grosso do Sul. Então, ele se pronunciou na última quinta-feira, dia 9 de março, aqui contra essa invasão a uma propriedade rural. E aí, lógico, isso teve repercussão. O presidente do PT aqui em Mato Grosso do Sul, ele disse, Vladimir Ferreira, ele se posicionou contrário a esse pronunciamento de Zeca, classificando a fala do deputado como desastrosa, isolada e equivocada. E hoje, aqui na Assembleia Legislativa, eu pude conversar com o deputado Amarildo Cruz. Ele é líder do PT na Assembleia, ele é líder do partido aqui na Assembleia. E ele disse, então, que o Zeca já tem aí uma grande história a respeito dos indígenas aqui no Estado, que não viu nada demais na fala e no pronunciamento, e que tudo depende aí de uma questão de forma como o discurso é interpretado. Então, por enquanto, a gente continua analisando toda essa situação. E também a respeito dessa informação de invasão de terras aqui em Mato Grosso do Sul, o deputado Coronel Davi, do PL, apresentou aí um requerimento solicitando à Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado de Mato Grosso do Sul algumas informações sobre invasões de terra no Estado, para saber como estão essas invasões, se isso está sendo financiado por alguém ou se esses indígenas estão indo lá mesmo e invadindo. Então, toda essa situação a gente continua acompanhando, mas esses foram os dois principais assuntos nessa primeira sessão da semana aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Israel. Tá certo, Gerson, muito obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde de trabalho para você aí, Campo Grande, e para toda a equipe da CBN. Valeu, bom trabalho para vocês por aí também.